Olá, professor João João, professor de escola, para nos dar palavras boas-vindas, para nos autorizar, para o seu espaço. Muito obrigado. É para nós poder tudo de novo, poder receber esta iniciativa. Cumprimento por isso, o professor, senhor Estado de Estado, senhor João Coelho, Dr. Professor Paulo de Almeida, o professor de primeira hora boas-vindas, o professor de primeira hora de fazer esta iniciativa, e também o professor de primeira hora de fazer esta iniciativa. Para nós, enquanto escola, é sempre um prazer de poder participar de estas iniciativas, tanto mais que as escolas têm a sua história também, no âmbito das ciências, têm vindo a trabalhar também bastante nesta área, com as iniciativas muito interessantes, também e áreas de projeto nesta temática, e naturalmente que para nós enquanto escola no ensino secundário é uma honra poder ter não só estes eméritos conquistantes, como também os difíceis dos colegas todos, que certamente contribuirão para que este encontro seja, naturalmente, o processo. Por isso mesmo, os nossos agradecimentos à organização, os nossos agradecimentos serão para vós, e esperemos que esta seja uma sessão que seja profícua e que, no fim, todos possamos dizer que sim, aqui, para sempre mais agradecidos. Faz-me visto, bem-vindos. Obrigado. Vou falar a palavra agora ao professor Paulo Paulo, que é hoje para o dono da casa, para o dono do projeto. O dono da iniciativa a o o monitor o o . Obrigado. 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 a grande dívida para com esses colaboradores porque o Almeida está bem-nos presentes qualquer material que está disponível no portal foi previamente avaliado por colegas com experiência pedagógica com experiência de ensino para assegurar que têm uma relevância para para a aprendizagem dos nossos alunos e foi também avaliado do ponto de vista científico por colegas nossos do ensino básico e secundário por colegas nossos do ensino superior e investigadores para assegurar que o material não parece ter erros nós precisamos salientar que a avaliação grande não há erro é que haja uma espécie de melhoria melhoria contínua e é isso que cooperamos também com as avaliações é que haja um retorno ao autor um retorno que vá tendencialmente melhorando o material que é proposto e assim acontece nos anos faz posso se orientar que dos materiais que nos são subjetivos pela publicação isto é na partilha com os colegas há uma ínfima minoria alguns porcentes 6, 7, 8% são publicados diretamente a grande maioria é publicada publicada e é publicada na maioria que eu estou sentindo mas é publicada depois de uma ou mais que uma etapas mais que um ciclo de melhoria isto é passa-se avaliação retornarmos devolvendo os comentários aos autores que o autor se formam aqueles comentários aquilo que entendem que é razoável e no fim desse processo o tempo esperamos será melhor do que o inicial o próprio autor terá ganhado consciência de algumas alguns passos de melhoria que havíamos a trabalho e depois aqui para poder e este é uma espécie muito importante que todos sabemos nas nossas profissões quão difícil é ter uma pessoa honesta ao nosso lado a dizer-nos que podemos melhorar isto ou aquilo e é difícil por lá porque se for muito perto essa pessoa está muito não aceitável nos apareçam a bater no ombro de muito perto e se for longe não ouvimos e aqui a nossa preocupação é ter pessoas suficientemente próximas para se interessarem por nós e suficientemente distantes para terem o poder de fazer e para fazer o poder de agulha e este processo de avaliação que era e os pindem inicialmente para um professor naoclosa lembrar-se-á disso era um dos pontos de receio um dos pontos de dúvida que tínhamos esse processo de avaliação de ambos critérios científicos que usam em ciência correu muito 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 bem isto é nunca tivemos o mínimo de sabor com o processo de avaliação nos nossos contatos com o professor isso é mais digno de nós e quando chega de pontos a sempre nos voltam feita com muitas pessoas que já tiveram a experiência fechar a porta do gabinete para a gente às vezes comentar o que nos chega e nós nunca tivemos de fechar a porta de repente porque alguns dos autores que estão aqui presentes se calhar tiveram de fechar a porta do seu gabinete quando leram os nossos comentários de pronto-volta o retorno que nos chegou do vosso lado e portanto a homenagem que gostaram de fazer é a disponibilidade para aceitar a crítica seja justa ou seja injusta crítica tem sempre que são justas mas para aceitar uma crítica que estimula a melhora e que estimulou a melhora dos trabalhos que estão apresentados e desde depois por último gostaria de agradecer às pessoas que os colegas que nos acompanharam e que nos acompanharam desde o princípio da forma que o general Sandor Vinho que foi o governador do projeto de dia 2 de janeiro de dia 2 de janeiro de dia 2 de janeiro depois de uma atenção que vejo aqui presente o João Alves Santos o José Francisco Rodrigues o José Tejó que me vejo só com ausência que não será mais tarde que será mais tarde nos acompanharam desde o princípio para tentar guiar e começar o projeto em termos de organização fazendo o que tinha depois de isso gostava de apresentar sumariamente as conclusões do inquérito já foi discutido proposamos o inquérito aos membros da Casa das Ciências e tivemos um número de respostas e um pouco assim evidente o que é isto eu teria pensado que é significativo para a nossa população para a nossa população do colaborador regulais como total e portanto que eu teria pensado que é significativo dos nossos colaboradores mas provavelmente não tenho nenhuma indicação que seja o nosso significativo tanto do universo dos professores do ensino básico secundário como disse a nossa população de ensino de professores e colaboradores é claramente a população de professores do ensino básico do ensino secundário são dirigimos a volta de 50% de professores de física ou química a primeira de 50% de professores de biologia e geologia e bastante menos 20% ao volta disso de professores de matemática que é o professor de matemática tem também de explicar aos colegas que temos aqui menos de assistência porque houve um conflito surgiu um conflito recidental com outro evento que os leva até o Algarve o Algarve está mais quente apesar de que Lisboa não vem é uma inveja não é que todos sabíamos e por isso alguns dividem-se entre os melhores professores matemática e dividem-se entre Lisboa e o Algarve por esses dias e portanto foi uma conta que eles todos mas gostava de apresentar me gostava de apresentar sobre a questão do e as grandes conclusões são as que estão neste slide a grande e dolorosa conclusão é que os professores sempre são conhecidos pelos alunos pelas famílias mas não pela sociedade em estado esta é uma conclusão claríssima e que não é mudada provavelmente para ninguém nem para estar vivendo nas escolas nem que olha para as escolas mas seguramente que é sobre o negócio o segundo ponto a segunda conclusão é que o professor trabalha 35 a 55 horas tipicamente esta é novidade para aqueles que vão fazer o conhecimento e acha que a metade ou um terço disto não é novidade pelo menos para aqueles que a terão da Casa das Ciências vêem isto todos os dias nos acessos à casa não tenho aqui nenhuma menos estatística que isso mas nós temos informado que vai das coisas a metade de simplicidade a metade até os pontos mais profundos e nós sabemos a que hora é que as pessoas se sentam a procurar toda a Casa das Ciências a que hora é que nos visitam em que dia da semana e que dia do ano nos visitam e sabemos que há muitos professores que trabalharam em semana há muitos professores trabalhados hoje em dia e portanto também não nos surpreendem este resultado aqui pois há maneiras mais sensíveis a avaliação por diretor da escola e por os órgãos de gestão eu estou aqui no lugar de jeito para mostrar o que isso significa e o que eu continuo em termos da resposta que foi tentativamente dada pelos nossos respondentes pelos nossos professores a consideração da aprendizagem é algo que meta ao menino eu sei que mas da minha surpresa não foi completamente rejeitada e a pergunta surge porque o que eu fiz da escola o nosso objetivo é melhorar a educação a aprendizagem dos nossos meninos e portanto se isso não vale o que é que há para ler e por último uma nota que espero que possa ser aceita pela nossa estudiar aqui é do Conselho do Aranol mas a verdade é que 80% dos professores acham que a avaliação das escolas feita pela inspecção não vê o esforço que eles fizeram para melhorar a aprendizagem que é a qualidade da aprendizagem dos meninos dentro da sala de aula dentro da escola e isso naturalmente merece a oportunidade a primeira parte do inquérito que todos poderão lembrar-se que foi circulada em fevereiro no remódulo do meio-dia de fevereiro referia-se aos materiais à utilização da casa das escolas e aqui acho que não há grande surpresa a informação que nos vem muito honesta e também funcionou como um controlo para ver se a resposta era séria e acho que é mostra que a maioria das pessoas nos dizem nós utilizando a casa das escolas tem parada com muitas outras fontes de materiais que são disponíveis na neta que podemos usar toda a gente praticamente usa usou em janeiro para todo o longo do ano materiais recursos educativos digitais como nós chamamos nas suas aulas e a maioria autoriza uma diária neste último slide abaixo à direita que elaborou que o próprio professor elaborou como estamos a falar de professores que o esconderam não são provavelmente a média dos professores mas e o facto de utilizarem recursos educativos digitais não impediu de utilizarem também recursos materiais e ao longo deste encontro estes dois dias nós vamos discutir a utilização de recursos digitais na sala de aula sem esquecer que o laboratório que o Se inscreva no canal.